Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e galera, é o seguinte, recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal a respeito da Sony, né, tendo muitas dificuldades em pagar mais barato nas peças do PS5, certo? Se você ainda não conferiu, vai aparecer aí no card na tela agora, daí você clica lá e confere. Enfim, quem que aí se lembra da infame luz vermelha da morte no Xbox 360 ou até mesmo da luz amarela no PlayStation 3? Pois é, jovens, isso acontece, né, pelo simples fato de superaquecimento e problemas com o composto do dissipador de calor nos componentes internos dos consoles, tá? A parte boa é que essa geração atual não teve tanto esses problemas devastadores, mas vale lembrar que tem muita gente que ainda reclama do barulho significativo que o PlayStation 4 faz quando ele esquenta, lógico, né? Muita gente talvez não perceba, mas sim. A Sony mesmo já disse que os componentes de refrigeração do PlayStation 4 são ótimos, mas poderiam ser melhores. E é aí que a Sony vai dar uma atenção mais do que especial no PlayStation 5, tá, galera? Pelo que parece, o próximo console vai ter um sistema de refrigeração extraordinário, que, claro, tem que ser, né? Afinal de contas, a gente vai contar com um hardware muito mais poderoso, ou seja, vai esquentar mais do que o atual. E pelo que a Sony disse, esse sistema não vai ser só muito mais eficaz, como também muito mais silencioso do que no caso do PlayStation 4 e do PlayStation 4 Pro. Recentemente, galera, quando eu falei pra vocês sobre o custo do PlayStation 5 ser de 450 dólares na sua produção, uma boa parte desse valor tá destinado ao sistema de refrigeração do console, tá? Que, pelo que a Sony diz, vai ser um sistema aí, digamos, luxuoso pra deixar o console trabalhar tranquilo, mesmo em jogos mais pesados, né? E que exige mais do poder do hardware do console. Tem muita gente que pensa, né, pô, eles podiam colocar um sistema de refrigeração à água, né, mano? Como em alguns PCs gamers, né, ia ser muito bom, né? Só que, sinceramente, galera, na minha opinião, isso não seria uma boa ideia, tá? Até porque sistemas assim ocupam muito espaço e ainda tem alguns problemas de manutenção, que não se encaixaria bem em um console. Essa é a minha opinião, tá, jovens? E a Sony mesmo confirmou que o sistema de refrigeração, galera, vai ser totalmente a vapor. Então, isso torna as coisas menos preocupantes comparado com o watercooler, tá? Enfim, galera, como eu sempre tento manter vocês antenados, o vídeo de hoje foi rápido e objetivo pra compartilhar com vocês mais novidades sobre o PlayStation 5. E, pelo que parece, aqui, tá, o sistema de refrigeramento aqui do console não vai ser uma preocupação. Afinal de contas, é um sistema bastante caro, que a Sony tá investindo bem pro console trabalhar tranquilo. E, em breve, eu compartilho mais informações com vocês e a gente vai se mantendo antenado gradualmente conforme as notícias aí vão surgindo, beleza? Se o vídeo manteve vocês antenados aí, atualizados, já deixa aquele likezão grandioso e não esquece de se inscreverem no canal, tá? Ativando o sininho mais importante ainda, porque assim você fica por dentro de todas as novidades do mundo gamer, beleza? Então, pelo que parece, o sistema de refrigeração aqui tá tranquilo. Em breve eu vou trazer pra vocês aquele vídeo antes de comprar do PlayStation 5 atualizado, tá? Se vocês ainda não conferiram aquele vídeo, ele tá bastante informativo, que vale muito a pena conferir. Tem muita coisa que eu falei naquele vídeo que muita gente falou que não tinha nada a ver e agora a Sony tá revelando e falando que vai estar presente, tá, galera? É muito importante vocês darem uma olhada no vídeo. Se ainda não viu, vai aparecer no card aí também. Belezeira, jovens! Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Tudo de bom sempre e até o próximo vídeo.